Não foi. Não pode ter brincadeira. Menina, mas meu Deus. Ai, bom certo. Escuta, que eu queria muito fazer esse papel. Isso é ótimo. Mas cara, você tá aqui. Ah, é? E eu espero que o criado número 3 não precise de sogra. Parabéns, que amor. Ah, eu não sou o que é 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 o que é. Eu espero que o que é 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 o que é. Eu me lembro que o incrível padre Legrino disse uma vez, voltando pra mim lá no final de artigo, era sobre ganhar grandes papéis. Ele disse assim, só porque Deus o abençoa, não quer dizer que isso é garantido de sucesso antes. Bem, Vê, se você não sabe de quem? Você também. Ah, doutor Forra, senhor, eu acho que pode haver um problema. Semana que vem começam os finales de basquete. Eu vou te falar uma coisa, rapaz. É o poderato estranho do diálogo. Entender a minha cabeça, você leva a sério. Quero que tenha a verdade da dedicação. Só a verdade. Daqui eu sei o que eu tive. Seja ou não seja. Bem, aqui estão. Bons tempos aqui. Mas hoje também é bom. Não. Quinta-feira, sem desculpas, hein? Em milha trenta. Vamos embora, Jéssica. Vem, 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 vem. Minha trenta, por favor. É só um prazer doido. Vamos lá, vamos lá. Aonde vai, Jéssica? Léber. Gente, recebido. E tanto ama a Hermia, que ama o Zan. Mas está comprometido a Hermeto. E com sua vez, é o tomo do coração de quem deve, né? Percebendo como é divertido? É o que é da terra do Deus, nos acuda. Dick Rourke disse uma coisa incrível sobre diversão. Ele estava num grande sarau oferecido por lá, essa Minelis, né? Aí... E... O que é da terra do Deus, é o que é da terra do Deus? Já chega. A gente tem que achar alguém pra ele falar. Não dá pra substituir a alma gêmea de alguém de uma hora pra outra. A velhinha do Titanic, por exemplo. Ela nunca superou aquilo. Cara, eu não tô falando de uma garota qualquer. Você ainda é da turma da Dora Lintisdale, não é? Sou. Aí, semana passada, ela quase matou metade da turma com uma ferramenta. Tá bem, ela é meio desastrada. Cara, graças a Dora Lintisdale, agora Dick Pergwell tem que se curvar pra ficar em pé. Dênis, a gente não vai pedir pra ela porque eu não dormi, tá legal? E por que acha que ela toparia? Olha só, isso é com você, tá bem? Deixa que eu cuido do Burke. O Dênis ouviu dela mesma. A garota está totalmente na turma. Não, não, não. Isso é mentira. Por que eu inventaria isso? Eu tô oferecendo a você uma vasta oportunidade. O supra-sumo do Encontro aos Céus. Um presente da Nova Zelândia ao nosso colégio. Nossa, aquele sonho, aquela boca, eu sei. Não tá esquecendo nada? Tudo bem. Cara, é meio desastrada. Ela é um desastre ambulante. Por onde ela passa, acidentes acontecem. Acidentes muito estranhos acontecem. Ela tá em coma. Fala sério. Burke. Ela é bonita. É. Ela é sarada. É. E, pelo visto, ela tá super disposta a baixar o padrão. Então, eu não vejo nenhum problema nisso. É a sua vez de pegar a bola. Eu não vou pegar a bola. Pega você. A seleção está a um passo da grande final. E o sonho do Neve está cada vez mais próximo. O Brasil. E o semifinal de Copa América. Não permite erros. Brasil e Peru. É decisão. Direto do Engenial no Rio de Janeiro. Nesta segunda, 15 para as 8 da noite. Copa América do SBT. A nova tradição do brasileiro. Aqui. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, já iniciou os preparativos para o Enem 2021. O maior exame educacional do país. Um dos maiores do mundo. Com mais de 5 milhões de participantes inscritos por ano. São muitos os desafios para a realização de um evento de esporte. Também são muitas pessoas envolvidas. Trabalhando para garantir que você faça as suas provas com tranquilidade, segurança e realize seu sonho de fazer um curso superior. Porque a gente sabe a importância do Enem para o seu futuro e para o país. Faça a inscrição para o Enem de 30 de junho a 14 de julho na página do participante. Ministério da Educação. O presidente que a Telecisa de São João vai dar quase 6 milhões de reais em prêmios e garanta já a sua. O próximo ganhador falecido você. Nesse programa a galera tem papo reto. O senhor é uma porcaria, velho. E a possibilidade está aí. Porque eles sabem se comunicar, velho. Esperando o técnico dar uma instrução, vai conversa. E além da resenha de sempre. O presidente não é nada disso. Foi um cara numa situação complicada. Também tem muita música. Muito tão maravilha. Muito tão maravilha. Faz muito pra gente morrer. Arena SBT. Tá feliz? Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter somo leve, falta de acertar. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros e UTIs da Natal e que precisam de Leite Matéria para se recuperar. Esse agradecimento é pra você que não é esperança. Você pode. Doe Leite Matéria. Qualquer personagem doado, é uma toda a diferença. Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. O que houve? Parece que viram um fantasma. Buscando a verdade. Eusébio, me prepare o cavalo. E pra onde o senhor vai? Eu posso saber? Procurar a pre-cruxa. Otávio vai encontrar o arrependimento. A cabana percofou. Parece que o velho estava dormindo e não teve tempo de sair. O que houve com a igreja? Por acaso não morreu. Nesta segunda, mais cedo, 5 da tarde. Coração indomável. Quem é a Patrícia Brasileu? Ah, gente. Sou agitada. Faço mil coisas. Como mãe, eu sou pêrgora. Sou esforçada. Preparo pra tudo. O tempo foi muito regrado. Quer dizer, quase sempre, né? É difícil resumir. Gosto de me cuidar. De me sentir bonita. Se sou romântica. Na frente das câmeras ou por trás delas. Essa sou eu. Tô pensando em fazer um concurso pra esse sexo. O que você acha? É uma ótima... 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 Minha cama de ser adorada... Ficou no passado. Eu estou tocando a minha cama... E você está tocando a sua. É... Desculpa. Você me dá licença. Um minuto. Eu quero que... É... É... O que é isso? 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 O que é isso?